MÚSICA Sem lugar para ficar Tive pena no seu prato E disse, pode amar Como se me conhecês Ela me contou Seu passado já aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora dessa casa Muito teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Eu nunca sei Eu nunca sei Era uma tarde Eu nunca sei 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 Então... Eu nunca sei